Olá mais uma vez juntos como é bom estarmos de volta Estarmos juntos para celebrar, para falar do Senhor, para vencer Hoje eu quero falar com os heróis E esses heróis é cada um de vocês que está me escutando neste momento E nós vamos ver o quanto Deus pode fazer nas nossas vidas E o quanto Ele pode escrever na nossa história vitórias e conquistas sem medidas O tema de hoje da nossa ministração é Heróis não nascem prontos, heróis são forjados Este tema dessa mensagem e desse estudo de hoje É para que você entenda que você é um herói em Cristo Jesus Você é uma heroína em Cristo Jesus E nós vamos celebrar ao Senhor as nossas conquistas e as nossas vitórias Porque Ele tem preparado para nós o melhor O creio somente fala disso Fala de andarmos em fé, vivermos em fé e conquistarmos as maravilhas E as conquistas e promessas que Ele tem celebrado E tem desejado ao nosso respeito e para a nossa família Então eu quero começar com você falando sobre o que é ter uma vida satisfatória Quando pensamos numa vida satisfatória Três coisas tem que existir nas nossas vidas Primeira coisa, um claro senso de identidade Nós temos que saber quem nós somos em Deus Nós temos que saber o que representamos em Deus Nós temos que saber a nossa identidade A segunda coisa, um forte senso de missão Qual é a tua missão? Qual é a minha missão? Para que o Senhor determinou a nossa vinda a este mundo? O que o Senhor determinou para cada um de nós? E a terceira coisa para termos uma vida satisfatória É um profundo senso de propósito Essas três coisas vai construir dentro de nós Um senso realmente de satisfação, de vitória, de dever cumprido E eu quero celebrar isso com você E quero compartilhar isso na sua vida ministerial Na sua vida espiritual E que você se sacie com aquilo que o Senhor tem para você Uma das coisas que nós podemos observar É que heróis, quando olhamos para os heróis Achamos que os heróis são aqueles que têm superpoderes São aqueles que fazem coisas que a maioria não fazem Para nós que vivemos em Deus Heróis são aqueles que não desistem Que perseveram apesar dos obstáculos Apesar dos problemas, das adversidades E mesmo assim não recuam Por quê? Porque eles usam os obstáculos como oportunidades Para avançar e para conquistar o que o Senhor tem para nós Então por isso que você é um herói Por isso que eu sou uma heroína Porque nós não desistimos Nós acreditamos que em Jesus Nós somos mais do que vencedores E Ele vai colocar nas nossas mãos A nossa vitória Porque nós cremos num Deus vivo E num Deus poderoso Quando falamos em Davi Em 1 Samuel capítulo 17 Nós vemos uma história muito peculiar e maravilhosa Uma história onde nós vemos um menino Sendo ainda separado por Deus Ungido pelo profeta Samuel Para ser o rei de Israel E ali nós vemos um rapazinho ainda Um jovem cuidando das ovelhas do seu pai A palavra de Deus diz que era da poucas ovelhas do seu pai Mas nós vemos também um menino Que forjou ali diante dos seus dias Uma coragem que o Senhor determinou sobre a vida dele Através de desafios Ele venceu um leão Ele venceu um urso Tudo isso para proteger as poucas ovelhas do seu pai E a Bíblia diz que quando apareceu um gigante em Israel Golias Ele se posicionou Se colocou diante de todo o exército de Israel E ele disse Eu vou prosseguir Eu vou vencer este gigante Porque este gigante vem contra o meu Deus Então ele vai cair por terra Esses são os heróis que Deus quer estabelecer nesta terra Esses são os heróis que Deus quer marcar nesta terra Esses são os heróis que Deus quer em nome de Jesus usar E este herói é você Sou eu Cada um de nós que nos posiciona para viver as maravilhas Para saber quem nós somos Ter ali um senso forte de missão e de propósito nesta vida Então eu quero te deixar três coisas Para que você vença na sua vida E determine essa vitória E seja um herói E um vencedor Nas mãos de Jesus A primeira coisa Vença as palavras ditas sobre você Quais são as palavras que foram ditas a você? Palavras positivas Ou palavras negativas? Davi quando pensamos Na sua vida e meditamos nela Podemos observar Que ele teve muitas coisas negativas Quantas vezes olharam para Davi e disseram Você não é capaz disso? O que você pensa que é para vencer um gigante? Você não consegue nem levantar uma espada? Você não é um guerreiro? Você não cabe em você uma armadura? Nós vemos ali muitas palavras negativas E também palavras positivas de Deus A respeito de Davi Quando Davi ali foi ungido por Samuel Deus tinha dito a Samuel Não olhe a aparência Mas olhe o interior Eu olho o interior E este menino é um homem segundo o meu coração E é o meu escolhido Quais são as palavras que você tem ouvido E tem dado atenção Isso determina no mundo espiritual E para o nosso futuro O que seremos? Qual é a nossa identidade? Qual é a nossa missão? E qual é o propósito que temos diante de Deus? E para a nossa casa? E para a nossa vida? Então, hoje Determine palavras de vitória sobre você Somente escute ali As palavras que Deus diz ao seu respeito E hoje Ele está dizendo que você é um vencedor Você é um herói Você é uma heroína Porque Ele habita em você Aqueles que têm Jesus Cristo Como seu único e suficiente Salvador em seu coração Aquele que o aceitou ali no seu coração Para morada na sua vida E aceitou ali viver debaixo dos princípios do Pai Da palavra de Deus Este tem a força de leões Tem a força de ursos Aquele tem a força do Deus Todo-Poderoso A segunda coisa que nós podemos observar O que permite que te influencie? O que você permite na sua vida que te influencie? Muitas vezes nós podemos observar Que palavras também nos influenciam Mas também ambientes nos influenciam Qual é o ambiente que você está? Qual é o ambiente que está ao seu redor todos os dias? Você, isso é cientificamente comprovado Através de relacionamentos e de estudos Que nós somos a média da maioria das cinco pessoas que andam conosco Quais são as cinco pessoas que andam com você? Que partilham, que conversam Que você ouve a conversa e os falatórios e os assuntos dessas cinco pessoas Nós somos a média das cinco pessoas com quem andamos Quem são as pessoas com quem você anda? Qual é o ambiente que você está na maioria do seu tempo? O que é que você tem se enchido? Quais são as palavras que você tem se enchido? Isso o Senhor diz para nós hoje Permita que te influencie Coisas boas Ambientes bons Ambientes de graça Pessoas que vão te levar a ser melhor do que ontem Pessoas que vão te ensinar A serem líderes A serem heróis A perseverar A nunca desistir A palavra de Deus diz que Davi tinha os seus valentes E os seus valentes quando saiam para a batalha Diziam para ele Nós vamos batalhar pelo Deus Todo-Poderoso E também por Davi Por quê? Porque eles tinham um líder Eles tinham um destino ali Eles tinham ali uma proteção Então também faça isso E a terceira coisa para vencermos e sermos heróis e vencedores Qual a matéria-prima que você tem? Quais são os dons? Quais são os talentos que Deus colocou sobre a sua vida? Você tem exercitado cada um deles? Você tem agido sobre eles? Você tem concretizado ali os seus dias, nos seus passos, nas suas conquistas? Ali na manutenção e no uso dos seus dons e nos seus talentos? Aproveite tudo isso que o Senhor deu a você E viva uma nova história A mensagem e a frase para hoje é Embora os obstáculos sejam extremos Os prêmios são eternos Viva isso Seja um herói E para terminarmos eu quero te deixar Este versículo, esta palavra Como palavra, rema e promessa Que está em Hebreus Capítulo 3, versículo 17 ao 19 Ainda que a figueira não floresça Nem haja fruto nas vides Ainda que falte o produto da oliveira E os campos não produzam mantimento Ainda que o rebanho seja exterminado da malhada E nos currais não haja gado Todavia eu me alegrarei no Senhor Exultarei no Deus da minha salvação O Senhor Deus é a minha força Ele fará os meus pés como o da corça E me fará andar sobre os lugares altos Esta palavra é para você Receba, seja um herói Seja uma heroína do Senhor E viva os milagres do Senhor Em nome de Jesus eu te abençoo Amém 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 Abertura